Música O repórter setorial já está de volta e com uma pergunta Quanto custa um casamento? Esse segmento tem crescido bastante? Docinhos, convites, fotografia, vestido de noiva O casamento dos sonhos tem tudo isso e muito mais Mas para torná-lo realidade é preciso gastar em média 40 mil reais O ditado diz, quem casa quer casa, mas na realidade quem casa quer é festa E para no grande dia tudo estar impecável é preciso gastar uma boa quantia Mesmo em tempos difíceis o mercado do casamento movimenta bilhões de reais Uma pesquisa da Associação Brasileira de Eventos Sociais Mostrou que os casamentos já ultrapassaram a marca de 1 milhão por ano no país E a região sudeste é a responsável por metade dos gastos com festas e cerimônias Movimentando mais de 8 bilhões de reais Segundo Carla Michele, gerente de um hotel que aluga espaços para festas de casamento A crise econômica não assustou os noivos Tanto na parte de hospedagem como na parte de festa e evento Eu acho que ninguém deixa de fazer festa Então assim, acho que a economia pode partir em outro local, em outro espaço Mas assim, na parte de festa acho que ninguém deixa de curtir e passear um pouquinho Para você ter uma ideia, essas forminhas de doces para enfeitar a mesa do bolo Custam em média 3 reais cada O trabalho do fotógrafo e o álbum não sai por menos de... A partir de 3,900 E para o tão sonhado vestido de noiva, é preciso gastar pelo menos 3,500 reais Mesmo com todas essas despesas, tem noivos fechando os contratos perto da data do casamento A maior parte com no mínimo um ano de antecedência Mas esse ano especificamente, eu tenho percebido que eles têm procurado com um pouco mais de atraso Além de todos esses detalhes, os noivos devem pensar também em qual será o estilo do casamento Hoje em dia, é possível realizar a festa e a cerimônia em um mesmo local Um evento para menos convidados, durante o dia ou a noite Mas para todos eles, é fundamental começar a se organizar com um ano de antecedência De acordo com a docente na área de eventos, Maria Lúcia de Paiva Esse tempo e o estilo podem ajudar os casais a economizarem Um casamento é um evento que você realiza um tempo antes Não dá para você fazer um casamento em três meses, quatro meses O mais adequado é que você comece a pensar um ano, um ano e meio antes Procure bufês, procure fornecedores Você tenha tempo de ver realmente o que você gostaria Porque é um dia que faz parte do sonho de todas as pessoas E principalmente, que você tenha em mãos um organizador ou um cerimonialista Uma cerimonialista para te ajudar Porque ela conhece, ela sabe como está o mercado Quais são as tendências, o que pode ser feito E vai desenvolver o seu evento, o seu casamento da melhor maneira possível Uma dica, se você tiver um casamento para até 100 pessoas A dica hoje é fazer um mini-waging Que é um casamento mais customizado Ele pode também ser um casamento bem caro, se você quiser Mas ele pode também reduzir bastante, em até 50% o valor de um casamento hoje O segredo para realizar o casamento dos sonhos com tudo o que se tem direito É fazer o planejamento com antecedência O boletim Focus voltou a trazer uma projeção de crescimento da economia brasileira E uma expectativa de queda na inflação Já para os juros, o mercado financeiro acredita que 2017 e 2018 podem fechar com a taxa Selic em 7% O mercado financeiro espera um crescimento maior da economia este ano A estimativa é de que somando todos os bens e serviços produzidos no Brasil Haja um aumento de 2,60% As informações são do boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central toda semana Trazendo algumas projeções para os principais indicadores econômicos, como PIB e inflação, por exemplo Nos nove meses do ano, o crescimento acumulado do PIB ficou em 0,6% em relação ao igual período de 2016 Enquanto o mercado financeiro aumentou a projeção de crescimento econômico, a estimativa para inflação em 2017 caiu A expectativa é que o índice nacional de preços ao consumidor amplo termine o ano em 3,3% A projeção anterior era 3,6% Essa foi a segunda redução consecutiva Para 2018, a estimativa para o IPCA foi mantida em 4,2% As projeções para 2017 e 2018 permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que é o objetivo do Banco Central Só que esta meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6% Para ficar neste intervalo, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic Que atualmente está em 7,5% ao ano O boletim Focus também vê expectativa do mercado financeiro para a Selic Os economistas consultados acreditam que os juros devem cair para 7% ao ano E permaneça neste patamar até o fim de 2018 O Projeto Guri, que é uma escola que ensina música de graça Está com mais de 600 vagas abertas para mais de 30 cursos na região Os alunos devem ter de 6 a 18 anos de idade Não é preciso ter conhecimento prévio de música ou possuir instrumentos musicais Os apartamentos funcionais construídos pela Câmara dos Deputados estão vazios Enquanto isso, mais de 4 milhões de reais são gastos em auxílio moradia para os parlamentares Cada deputado tem direito a mais de 4 mil reais para pagar aluguel ou morar em um hotel A Câmara dos Deputados gasta por ano mais de 4 milhões de reais em auxílio moradia para os deputados O montante tem sido criticado porque a casa já possui 84 apartamentos funcionais para receber os parlamentares Hoje, esses apartamentos estão aguardando para passar por reformas e pequenos reparos O objetivo das reformas é que os deputados voltem a ocupar os apartamentos Até 1990, a taxa de ocupação era de 80% Mais tarde, no ano 2000, os índices de ocupação ficaram abaixo dos 70% E em 2006, chegou a 50% A manutenção do lugar é cara e quem paga a conta são os contribuintes A Câmara mantém uma equipe que é responsável pelo local e cuida da limpeza e segurança Além de despesas como conta de luz e água E ainda, paga o auxílio moradia para os parlamentares A ajuda mensal é de mais de 4 mil reais e é pago para quem não ocupa os apartamentos funcionais Quando foram construídos na década de 70, haviam 432 apartamentos para os 420 deputados que existiam na época Hoje são 513 deputados na Câmara Por isso, há mais deputados que apartamentos funcionais Já se sabe que existem 90 parlamentares aguardando em uma fila os imóveis funcionais No total, a Câmara mantém 18 prédios E para deixar tudo em ordem, só nos últimos 4 anos foram mais de 9 milhões e 500 mil reais gastos com os apartamentos Olá, tarifa do transporte coletivo sobe para 3 reais e 50 centavos em Guaratinguetá O reajuste foi de 9% e já está valendo De acordo com a administração, a tarifa não sofre alterações desde 2015 E a Prefeitura de Tremembé quer terceirizar creches por 3 milhões 700 mil reais E a administração defende que a medida vai oferecer atendimento às crianças durante todo o ano sem as férias Os envelopes para a escolha da organização social serão entregues no dia 2 de janeiro As três creches da cidade atendem 615 alunos Segue com você, Jota Washington Até o dia 10 de dezembro, os serviços de exames laboratoriais estão suspensos em Taubaté Confira os detalhes Exatamente, agora será realizado um mutirão para atender essa demanda aí Nós vamos conversar com o secretário de saúde aqui de Taubaté, o João Hebran Olá doutor, explica para a gente como é que foi essa pausa Nós deixamos de fazer o funcionamento dessas unidades dos exames eletivos Os exames de urgência e emergência estão funcionando normalmente Então esses 6 dias serão compensados a partir do dia 11 Dia 11 funciona a nossa rede normalmente com locais que já estão pré-estabelecidos E essas pessoas que não tiveram seus exames esses 6 dias Receberão uma ligação com a data pré-agendada Doutor, conta para a gente Esse mutirão começa no dia 11 Vai até quando, aonde as pessoas podem ir para fazer esses exames Eles vão ser feitos na hora Começamos dia 11 Como é que vai ser? Quem estava agendado no dia 11 vai lá no seu local de coleta Qual a diferença? Quando ele estava agendado lá na região do Morisco No local do antigo laboratório Ele vai agora para a UBS do Morisco Quando ele estava lá no Três Marias No antigo sede do laboratório Ele vai agora na UBS do Fazendinha Também no Três Marias E aquele que estava ali na rua Portugal, no centro Ele vai se localizar para a coleta do seu exame Ali na casa da mãe Itaubatiana Que todos conhecem Que é do lado do pronto-socorro municipal E até quando vai acontecer esse mutirão, doutor? Até a gente poder diminuir essa espera das pessoas Que está chegando em torno de dois a três meses Por isso desse grande mutirão que Itaubaté está fazendo Para que a gente possa zerar essa espera E funcionar com uma maior tranquilidade para a população Lembrar que isso, não somente o mutirão Mas o período de informatização do sistema da empresa Com a Prefeitura e Secretaria de Saúde É extremamente importante para a gente dar continuidade nesse trabalho Essa nova empresa ainda não tem um prédio Um lugar fixo aqui em Itaubaté Onde serão feitos os atendimentos? Serão realizados os exames? Enquanto ela não encontra um lugar? Nesses três locais descentralizados Na UBS do Morisco Na UBS do Fazendinha Que fica no Três Marias E na casa da mãe Itaubatiana Em breve, a empresa tendo O seu nova set Que por contrato ela pode fazer isso em 60 dias Ela vai passar para o local onde ela está funcionando E aí a gente vai poder ter inclusive um local adequado Um local melhor para receber a população itaubatiana Muito obrigada doutor Só para reforçar então O mutirão começa no dia 11 Acontece nesses locais que o doutor falou Terá duração de mais ou menos três meses E no período da tarde as pessoas podem procurar esses locais Segue o repórter setorial Como administrar o 13º salário sem entrar em dívidas? É o que você vai ver agora Já se aproxima o pagamento da tão desejada segunda parcela do 13º salário Ele chega como um reforço para o bolso de muitos brasileiros E bem num período de muitas comemorações de final de ano Que acabam gerando gastos extras Com uma reserva a mais na carteira O consumidor ganha uma folguinha nas contas E pode gastar um pouco mais O SPC Brasil estima que 5 em cada 10 brasileiros Vão poder comprar presentes no Natal com o dinheiro do 13º Entre os que vão gastar o salário extra com essas despesas 45% pretendem gastar apenas uma parte do dinheiro com as compras Mas tem aqueles trabalhadores que vão gastar todo o décimo com presentes Há também os mais seguros Aqueles que não vão gastar nem o níquel do décimo em festas de Natal Esses se preparam para quitar as dívidas Ou poupar para pagar os impostos e arcar com os gastos Que virão no início do ano que vem É muito interessante que o consumidor inadimplente Use o décimo terceiro para o pagamento de dívida Sabendo que a gente tem um número ainda muito elevado de inadimplentes Esse deve ser um dos principais usos desse dinheiro extra ao longo desse ano Agora vale destacar que o consumidor que conseguir economizar alguma coisa Depois do pagamento de dívidas É importante guardar esse dinheiro Não só para os gastos de Natal Mas também para os gastos de início de ano Com o pagamento do décimo terceiro salário A expectativa é de que mais de 200 bilhões de reais Sejam injetados na economia Vamos para um breve intervalo E ainda nesta edição o Ministério Público Federal Manda devolver mais de 600 milhões de reais para a Petrobras E você vai ver também as últimas notícias da nossa região Com o plantão da redação Aguardo um instante O repórter setorial volta já